Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. E aí, estreia de Top Chef, tava todo mundo preparado pra essa estreia? Gente do céu, que programa foi esse, hein? Eu gostei muito, muito, muito. É, teve gente que achou os participantes arrogantes e teve gente que achou que era excesso de confiança, que eles estavam fazendo um personagem e vocês, o que vocês acharam? Comenta aí, confiança ou arrogância? E eu gostei muito e eu acho que esse programa, ele tem tudo pra pegar fogo, pra ser, assim, bem polêmico, porque eles passam o programa juntos, né? Não é assim, um dia vai, outro volta, é tipo reality show mesmo, né? E, assim, mostrar, mostrou eles na casa e na casa tudo aquela maravilha, né? Todo mundo se dando bem no primeiro dia, vamos ver como eles vão estar daqui alguns meses. Porque, imagina, você morar junto com pessoas que você não conhece, que não faz parte, né? Do seu convívio. Pessoas que já fazem parte do seu convívio, já é complicado? Imagina quando não faz parte, como que é, né? Bom, então, mostrar, mostrou cada um falando, né? Assim, introduzindo, mostrando como eles são e eu achei, assim, que eles fizeram um personagem bem arrogante, né? Teve um que ainda falou assim, que a faca dele que é uma paleta, porque ele é um artista. Nossa senhora, hein? Isso é que eu acho arrogância. E a primeira prova, acho que aonde eles estão, que eles fazem a prova, aonde eles fizeram a prova, foi no Mercadão. E aí, a primeira prova, eles tiveram que fazer um menu, entrada, prato principal e sobremesa. Só que eles tiveram que cozinhar separado. Uns foram fazer a compra, que eram só os compradores. Teve uns que foram preparar e fazer a entrada. Depois, tiveram que preparar para os outros virem e fazerem o prato principal. E depois foi a parte da sobremesa e de empratar o prato. Então, assim, foi bem confuso, bem complicado, porque eles não estão acostumados, né? A trabalhar junto e, por exemplo, tiveram que fazer, estavam querendo fazer moqueca, só que os compradores não compraram nem pimenta, nem pimentão para fazer a moqueca, entendeu? Então, foi bem, assim, confuso, eu achei. Mas eu acho que eles fizeram um bom prato. E a entrada do time azul foi um tartar de camarão com pitaia e sopa fria de amendoim. Os jurados elogiaram bastante a beleza do prato. Mas ela falou, assim, que o prato não faz jus à beleza. Que tá faltando uma pimenta, que tá faltando alguma coisa para dar vida para o prato. E não tinha sal, porque eles não compraram sal no mercado, tanto que ficou sem sal à entrada. E o prato principal foi uma garopa com legumes salteados, crispe de alho, poró e bisque de camarão. Eu acho que garopa é um peixe, não faço ideia do que seja isso. O bronze chegou a falar que o peixe pareceu, no corte, um pouco cru, mas que na boca ele tava delicioso. A Aline achou que tava com um gosto muito forte de erva doce, que só tinha, que ela só conseguia sentir o gosto disso. O Basileu reclamou, assim, ele gostou do prato, mas ele reclamou da falta de sal, porque eles não compraram sal, né? E também do cozimento do peixe. E a sobremesa foi um anabe fitness. Sour cream adocicado, frutas tropicais e castanha do Pará. Eles gostaram bastante da sobremesa, assim, o bronze elogiou bastante. Falou que faltou um pouco de acidez. Porque o outro chefe tinha falado que sobrou açúcar, ele falou que não acho que sobrou. Que, na verdade, faltou acidez. Se eles tivessem colocado um pouquinho de limão, alguma coisa assim, ia ficar melhor ainda. Mas que a sobremesa tava linda e tava muito gostosa. E a entrada da equipe laranja foi um ravioli recheado de pupunha e grana padano. Nossa, os chefes gostaram muito da entrada, assim, bem mais do que a entrada do time azul. Eles comeram tudo e foi bem elogiado. E o prato principal foi um arroz caldoso de moqueca. O que mais me surpreendeu é que, na hora que eu vi eles fazendo, eu achei que a equipe laranja tava bem mais desorganizada. Eles resolveram fazer uma moqueca, né, que foi esse prato. E não tinha pimenta, não tinha pimentão. Mas, assim, o bronze e os outros chefes elogiaram muito esse prato. Eles falaram, assim, que era sem pimenta e sem pimentão pra fazer um prato desse. Que era uma coisa de super chefe, que ainda bem que eles tinham no time, porque tava muito bom. E a sobremesa foi uma espuma de chocolate com pralinê e confit de tomate. Eles não gostaram nem um pouco dessa combinação do chocolate com tomate. O bronze ainda falou que ele, quando ele viu essa combinação, achou que ia ficar ruim. E depois que ele experimentou, ele viu que ele tava certo, que tava ruim, que tomate e chocolate não combinou. E aí, a equipe laranja ganhou. Eu fiquei impressionada que a equipe laranja ia ganhar. Porque, assim, na hora que eles estavam cozinhando, parecia que a equipe tava mais entrosada. E aí, a equipe azul, pelo menos foi o que eu achei. A equipe laranja, meu, aquela chef, ela fez milagre. Fazer uma moqueca sem pimenta e sem pimentão, eu acho bem complicado, né? E aí, só a sobremesa que não foi boa o suficiente, né? Que não foi nem um pouco boa. Aliás, que quem faz tomate com chocolate, né? Eu, sinceramente, eu gosto de chocolate. Então, eu não gosto muito de nenhuma mistura com chocolate, assim. Nenhuma mistura maluca. Nem chocolate com pimenta eu não curto. Então, imagine chocolate com tomate, né? Mas, tudo bem. E a equipe azul foi pra prova de fogo. A chefe Giovanna, que ganhou a primeira edição, foi convidada, né? Pra julgar os, assim, ajudar a julgar os pratos. E o bom é que ela, eu achei que ela ia pegar um pouco mais leve. Como ela já participou, eu achei que ela fosse pegar um pouco mais leve na hora de julgar. O Lucas fez uma quirera com milho. O chefe Baselé falou que o Tucupi, ele cobriu um pouco do milho. E a chefe Giovanna falou praticamente a mesma coisa. Que ela não conseguiu sentir a parte doce do milho, que é a parte que ela mais gosta. O Bronze elogiou muito o prato. Ele falou, assim, que era complexo e que tava excelente. Que a única coisa que podia melhorar é um pouquinho menos do Tucupi. Mas que tava muito bom. E a Marê fez dumpling de peixada. O Bronze adorou a massa do dumpling. Falou que ainda vai pedir a receita pra ela. Mas que faltou sentir um pouco da peixada. A chefe Giovanna falou a mesma coisa. Que ela faltou a rusticidade da peixada. O Rafael fez uma gredipato. Eles gostaram bastante do prato dele. Assim, acharam que o pato tava cozido da maneira certa. Não tava borrachudo. O cogumelo falaram que não tinha muito lugar pra ele ir no prato. E o Bronze falou que a batata precisava cozinhar um pouquinho mais. E o Matheus fez Orros del Pupo. O Bronze falou, assim, que se no prato tivesse só o polvo, mas o aeoli, que ia ser um prato de altíssimo nível. Mas que o purê de batata doce tá muito defumada. E aí não combinou os dois. Foram dois pratos num só. O Bassolelli também falou que tem um prato com muitas informações. E que pra ele tem muito alho. Que o alho tá pegando um pouco. A Aline falou que a castanha tava muito salgada. Que não dava pra sentir o gosto dela. Nossa, detonaram o prato dele, né? Porque cada jurado falou mal de uma coisa diferente. O Bruno fez chuchu cozido no caldo de presunto de parma, bisque e camarão defumado. O Bassolelli não gostou do prato. Ele falou, assim, que o nome do prato deveria ser camarão a três versões. Porque pra ele o chuchu não tava cozido direito. Já o Bronze gostou muito do prato. Ele falou que só o presunto de parma que não fez muito sentido no prato. Que era melhor ele ter comido ao invés de ter colocado no prato. Mas ele elogiou bastante o prato. A Lara fez um carapau com creme de mascarpone, melancia grelhada, picles de pimenta e ora pro nobis. O Bassolelli, ele gostou bastante do prato. Assim, ele só achou que tinha muito mascarpone. Que poderia ter colocado menos. Agora, da parte do Bronze, eles comeram tudo que tinha no prato, assim. E a Luciana fez Vieira sobre Mussolini de aipim defumado com picles de chuchu, tartar de Vieira, taramo salata e molho de coentro. Eles gostaram do prato. O Bronze falou, assim, que ia ficar melhor sem a Vieira. Porque parecia que ela tinha dois pratos em um. O Bassolelli falou, assim, que gostou bastante do prato. E o Lucas foi o grande vencedor dessa prova. Ganhou a faca dourada. Que ele vai ter um poder no próximo programa. Que a gente não sabe que poder é ainda. E o Matheus foi eliminado. Engraçado que o Matheus foi eliminado. Porque na introdução dele, ele fala que ele ia tentar não ganhar todos os desafios. Pra não ficar com o alvo nas costas. E ele foi o primeiro a ser eliminado. Então, ele não ganhou nenhum desafio, né? Mas não tem como a gente saber, gente. É um programa que... Você não sabe como o outro chefe vai cozinhar. Você não sabe se o seu prato vai dar certo. E não tem como você, assim, conquistar o chefe, né? Se você errou naquele prato, já era. E foi isso que aconteceu com o Matheus. Parabéns pra você, Lucas. Você realmente, assim, pelo feedback. Deu pra perceber que os chefes gostaram da sua comida. Que você inovou do jeito que eles queriam que inovasse também. Então, foi isso. Eu curti bastante o programa. E vocês? Vocês curtiram? Me falem. Comenta se vocês gostaram. Qual que é o melhor reality de culinária que você gosta. Porque aqui no Morando Fora, eu estou comentando todos os programas de reality. Amanhã tem um vídeo comentando do Mestre do Sabor da semifinal. Não se esqueça. Então, sábado, dia de Top Chef. Domingo, Mestre do Sabor. E quarta-feira, Master Chef. Enfim, espero ver vocês comigo em todos os vídeos. Vamos comentar, vamos ver qual que é o melhor programa. Tá certo que a semana que vem já termina o Mestre do Sabor, né? Só vai ficar o Master Chef e o Top Chef. Então, dá seu like, compartilha, comenta e te vejo amanhã. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.